1, 2, 3 e... E aí rapaziada da Nova Art Show, o nosso pico é esse daqui ó Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? É o bonde do Talibã que só tem novinha braba Bonde do Talibã que só tem novinha braba Esses caras são sinistros e aonde chega a bala As mina forma com a ousada querendo desfilar com os caras Ninguém entende nada e quer desvendar o mistério Por que tanta ousadia? Por que tanto adultério? Pede atenção que eu já vou te falar, pede atenção que eu já vou te falar Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? É o bonde do Talibã que só tem... É o bonde do Talibã que só tem novinha braba Por que na madrugada pra beijar tem que ser certo E manter postura de chefe pra poder tudo se dá bem Mas marola desse jeito, Redbook o Black Label Porque aonde tem mulher, nosso bonde tá no meio Mas marola desse jeito, Redbook o Black Label Porque aonde tem mulher, nosso bonde tá no meio Ela bota a palma da mão no chão, ela bota a palma da mão no chão E joga a boca pra cima, ela bota a palma da mão no chão E aí, aqui entra a Sarina Lica Nunes, mas Camila Gomes E representa com o Talibã Tamo junto E aí, Celso, não vai, aqui é nós Beijo Beijo, Celso